Olá pessoal, hoje vai ser um dia boa exigente porque eu tenho a inauguração dos novos estúdios das rádios ou seja, quer da RFM, quer da Mega Eats e quer da Renascença e eu vou a essa festa para também ver como é que são os estúdios que eu ainda não vi e logo à noite tenho concerto, portanto neste momento estamos a ir agora para lá vou sair daqui para ir para lá e bora, acompanhem-me Ganou-se bem pessoal, já aqui chegámos, portanto, bora, bora ver como é que é isso não, isso é um vídeo agora mas podemos ficar estáticos a fingir que é foto toma não teneces, quer foto é isto mesmo, está a tipo de pescar e tirar fotos, é isso? não, isto é a tirar 50 fotos é a tirar 10 minutos bem pessoal, estou aqui, já, já acabou agora temos que ir rapidamente que eu já estou atrasado tinha que lá estar às 8 e são 13 para as 8 e devia estar em Simbra portanto, bora lá e fico aqui agora com alguns planos da viagem tchau sento os meus quilos não sei como ele se faz aqui não sei, já sei, até que me escandei isso aqui depois assim como uma fã, digo, a Patrícia que é lá e chega na pátria mas ele tem 4 pernas é um milagre é um milagre é um milagre vai, vamos lá acabou o concerto foi bem da ficha, pessoal, viajou bem vamos arrumar as coisas todas, está aqui uma desordem total e já nos vemos aí está o que é que o Marco está a dizer? se a gelataria estiver aberta, tu vais comprar gelatos vou comprar um gelato ao Marco e no máximo aos Jorge what? não, 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 não não, digga, 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 digga I know it, boys, digga agora que jogguntei ela já desordem está да